Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou estar mostrando para vocês como fazer a seta conjugada, beleza? Está filmando aqui como fazer a seta conjugada no Celtinha. Já comprei o material, está aqui. É algo bem simples, mas tem muita gente que não sabe, então vou estar ensinando vocês. O meu Celta aqui vai ser diferente, eu não vou fazer como todo mundo faz. Todo mundo faz o que? Eles ligam a seta conjugada junto com a luz de estacionamento, que é aquela lâmpada, o Pingo, né? A lâmpada Pingo que fala. Quando você liga a luz de estacionamento, automaticamente a seta conjugada liga. Só que aí eu vou fazer diferente. Eu vou fazer a minha seta conjugada ligar no botãozinho, entendeu? Dentro do carro vai ter lá um botãozinho e eu vou ligar e desligar a seta conjugada quando eu quiser. Tipo, se eu for passar em uma blitz, aqui onde eu moro eu pego muita rodovia. E aí eu passo por blitz. Então eu desligo, essa seta conjugada é proibido, né? Por lei é proibido. Então, quando eu for passar pela blitz, automaticamente eu vou desligar a seta conjugada. Vai fazer o que? Vai acender o pisca junto com a luz de estacionamento. Quando eu for passar em uma blitz, eu vou pegar no botãozinho e desligar. Vai ficar só a luz de estacionamento. Então eu vou passar pela blitz de boa, depois eu pego e ligo de volta. Entendeu? Eu vou estar mostrando pra vocês aqui como é que faz esse sistema. Eu já comprei o material ali. Tá ali na mesinha, ó. Vou estar explicando passo a passo pra vocês, beleza? Então acompanha o vídeo aí. Se você é um seguidor já do canal, já deixa a curtida, que você já sabe que o vídeo vai ser bom. Vai estar edificando vocês. Vai estar acrescentando conhecimento de vocês. Se você ainda não é inscrito, espera até a metade do vídeo aí, vê se vai acrescentar alguma coisa. Se for acrescentar, você pega e deixa o like, beleza? Joga nos grupos de Celta aí, entendeu? Joga pros seus amigos que tem Celta, entendeu? Compartilha, ajuda o canal a crescer. Se você quiser deixar um valeu aí, um dinheirinho aí, dois reais, três reais, pra estar ajudando, patrocinando o nosso canal. Aí na parte aí de compartilhar, do lado tem um valeu. Um valeu demais aí. Você entra aí e aí você manda o que tiver no seu coração aí, quiser abençoar o canal. Pode estar abençoando, ajudando a gente a crescer cada dia mais e mais, beleza? Tamo junto e vamos pro vídeo. Aí pessoal, pra estar fazendo a seta conjugada, você vai ter que estar comprando esse material aqui, ó. Isso aqui é essencial. É a lâmpada, dois polos. Tá vendo? Tem dois polos lá dentro. Um farol alto, um farol baixo. Esse daqui é universal, pra carro GM. Qualquer carro GM vai ser esse plugzinho aqui. Você vê que ele tem três fios, né? O original ele só tem dois. Então ele vai ser isso e a lâmpada. Então, você pode ligar isso aqui ali no lugar da sua seta. Tirar sua seta original. A seta original é essa daqui, ó. Eu já tirei uma aqui, ó. Ela vai aqui dentro do buraquinho aqui, desse buraco aqui, ó. Esse aqui é o rabicho dela. Beleza? Aqui pra você tirar bem fácil, é só você girar e puxar. Colocar de volta. Coloca e roda. Beleza? Ela vem nessas travinhas aqui, ó. Que trava ela lá dentro. A minha aqui tava bem dura pra sair, porque... Muito tempo sem tirar ela, né? Aí eu tive que meter a chave aqui e forçar pra ela sair. Tipo, tava grudado, né? Mas você vê essa daqui, ó. Só tem um polo, tá vendo? Essa aqui tem dois. Então, isso aqui a gente não vai usar mais. Vamos usar essa daqui. Beleza? Aqui é o que? Positivo, positivo. Dois positivos e um negativo. Isso daqui você liga na seta normal. Vamos supor, esses dois. Negativo e positivo na seta normal. Esses dois aqui, ó. A seta normal do carro lá. Você vai descascar o fiozinho ali. E vai conectar, porque aqui você não tem o... O fêmea, né? Daquele cabo ali. E esse outro aqui, ó. Você vai ligar no positivo da luz de estacionamento do carro. Que é esse pingo aqui, ó. Esse pingo aí dentro. Aquele pequenininho. Você vai ligar só no positivo dele. Então, toda vez que você ligar a luz de estacionamento, automaticamente você vai acender a seta junto. Porém, no polo mais fraco. Quando você piscar lá, usar o pisca, ele vai acender no pisca mais forte. É simples assim. Só que no meu caso aqui, eu vou colocar o botãozinho. Lá dentro do carro. Se tá dando pra pegar aqui, ó. Esse botãozinho vai ser como? Ó. Vai vir... Essa caixinha aqui, uma caixinha de fusível. Ela protege o botão. Entendeu? Ela protege o botão. Esse fusível aqui, ó. Você vai pegar o fio. Ligar na bateria. No positivo da bateria. Aí, esse fio vai vir pra... Vai vir pra cá, pro botão. Antes de chegar no botão, você vai colocar essa caixinha. Entendeu? O fio vem da bateria. Chega na caixinha com o fusível. Do fusível, ele liga no botão. Do botão, você vai pegar um fio saindo e voltando pro positivo mais fraco daqui. Entendeu? Vai pegar aqui, ó. Aí, no caso, a lâmpada só vai acender quando você apertar o botãozinho. Aí, a lâmpada vai acender. Entendeu? E o outro, você liga no pisco original do carro ali. Nos dois fios original do carro mesmo. Que vai piscar normal. Mas, esse daqui do polo mais fraco só vai acender quando você apertar no botão. Entendeu? Aí, não tem erro, pessoal. Você vai passar no abrir. Se você desliga aqui, ó. Já foi. Aqui, no caso, eu vou dividir esse fio, né. Um pedaço vai vir da bateria. E o outro pedaço vai voltar pro... Voltar pra lâmpada. Beleza? Aqui no carro é muito simples, ó. Já tem essas pecinhas aqui, ó. Colocar o fio aqui. Vamos supor, ele vai vir por dentro aqui e lá pra dentro. Aí, eu vou colocar o botãozinho aqui dentro. Aqui, ó. Eu vou colocar o botãozinho aqui, ó. Aqui já tem o botão do gás e o botão da minha bomba de combustível. Eu desligo a bomba de combustível aqui, ó. O botãozinho que eu comprei é igualzinho esse aqui, ó. Aí, eu vou colocar aqui do lado. Aí, eu vou desligar e ligar... Aqui. A lâmpada lá. Beleza? Quando eu for passar no abrir, eu aperto e desligo. Pra cima é ligado. Pra baixo é desligado. Aí, eu vou instalar outro botãozinho aqui. Aqui, eu ainda vou instalar mais um botão aqui, que vai ser o do porta-malas elétrico. Já tá aí o... O material. Se você quiser ver o vídeo do porta-malas elétrico, você segue o canal aí, que vai sair no... Nos próximos vídeos, vai sair aí. Eu vou instalar um porta-malas elétrico, beleza? Esse aqui é meu celtinho. Aro 17. Pessoal, pra quem não conhece, esse aqui é o meu celto. Tá no aro 17. Na suspeição à rosca. Tá um pouquinho baixo, né? Mas não tá tudo baixo ainda. E eu vou instalar o porta-malas elétrico agora. Eu vou comprar também o... O vidro elétrico nas portas traseiras. Vou colocar nas duas portas traseiras. Colocar a chave canivete com o alarme pra subir e descer os vidros no alarme. Destravar o porta-malas no alarme, entendeu? Vou botãozinho de destravar o porta-malas no alarme também. Vai ser elétrico, não vai mais usar a chave ali pra abrir. Beleza? Agora nós estamos fazendo a seta conjugada. Vamos ver como vai ficar, né? Vamos ver como vai ficar aí. Beleza? Então acompanha aí que a gente vai estar fazendo tudo isso aí agora. Puxar o fio ali da bateria, levar lá pra dentro. Trazer de volta pras lâmpadas. Beleza? Vamos começar a fazer isso agora. Aqui, ó, pessoal. Em lugar nenhum você vai ver uma explicação melhor que essa. Ó. Positivo da bateria, negativo da bateria. Você pode jogar o caldeiro aqui que não dá choque nenhum, entendeu? O único lugar do carro que dá choque é na bobina aqui, ó. Na bobina e nos cabos de vela. Se o carro estiver ligado. O carro desligado também não dá choque, não. Ó. Vai vir um fio aqui da bateria, no caso. Vai entrar lá pra dentro. Lá dentro vai estar esse caixinha de fusível. Com um fusível de 15 amperes aqui. Mas você pode colocar de 10, de 5. É só pra proteger o botão. Porque esse botão aqui, às vezes ele esquenta e acaba queimando. Já aconteceu de eu perder esses botãozinhos aqui. Esse botãozinho aqui é R$7,00. Ó o botãozinho. Até que bonitinho, ó. Aquele é ligado, ó. Essa bolinha apertada é ligada. O outro lado é desligado. Beleza? Então esse positivo vai entrar aqui por dentro. Da caixa de ar ali e tal. Aí eu vou colocar o botãozinho lá onde eu falei. O fio vai descer. E vai vir pra lâmpada. Que tá aqui, ó. Essa aqui é o pólo mais fraco. Esse aqui é o negativo. Esse negativo aqui eu vou pegar lá mesmo. Já tem um negativo lá. Então eu já vou pegar esse fiozinho lá. No fiozinho marrom lá também do rabicho. Beleza? Aí eu vou controlar aqui no botãozinho, ó. Dentro do carro. Desliguei a seta conjugada. Liguei a seta conjugada. O pisca vai tá ligado no lugar original. Então toda vez que eu apertar o pisca lá. Ó. Eu vou colocar aqui no positivo pra você ver o pisca ligando. Tá vendo? Vai ser assim, ó. Tô ligando positivo aqui, ó. Você vê que ele pisca mais forte? Esse aqui é o pisca. Entendeu, pessoal? Deu pra entender? No caso, esse e esse eu vou ligar no original lá. Só o que eu vou fazer essa ligação vai ser nesse fio aqui. Entendeu? Eu vou marcar ele aqui, ó. Deixar uma marcação nele aqui. Tá quente a lâmpada já. Fazer uma marcaçãozinha nele pra eu saber que é ele que eu tenho que ligar. No caso, o fio que vai vir do botão. Beleza? O fio tá aqui, ó. Eu só achei vermelho, né? Na onde eu comprei eu só achei fio vermelho. Então eu vou tá só alongando esse fio lá. Fazendo todo o esquema. Eu vou ligar e desligar a minha seta conjugada no botão. Beleza? Lembrando, essa caixa de difusivo aqui não é obrigatório. Se você quiser colocar só um fio direto da bateria, você coloca. Porém, eu já tô falando que esse fio aqui ligado direto, se você deixar ele ligado direto, ele esquenta e aí acaba queimando o botão. Ele queima o botão, não queima a lâmpada. Queima o botão. Aí por isso que eu coloco a caixinha de difusivo aqui, que ela reduz a energia que vem da bateria. Ela reduz. E aí não esquenta o botão e não queima o botão, entendeu? Dura pro resto da vida isso aqui. Mas é isso aí, pessoal. Basicamente é isso aí. Eu só vou tirar. Aqui é só encaixar aqui, ó. Vou tirar aqui, ó. Isso tá me encostando. Pronto. Beleza? Tá, vou tá passando o fio ali agora. Isso aqui eu vou ter que tirar aqui, ó. Tirar essa borracha aqui, ó. Aqui é só você tirar a borracha. Levantar a capinha aqui, ó. Vou passar o fio aqui dentro. Aqui dentro eu vou passar o fio. Vai vir aqui. Passar por aqui. Aí aqui tem um lugarzinho que desce os fios lá pra dentro do painel. Aí eu vou achar o buraquinho ali e vou passar o fio lá pra dentro. Beleza? Aí, pessoal. Como que eu fiz aqui, ó. Foguei esse parafusinho aqui. Encaixei o fio entre ele e outra chapinha ali, ó. Tá vendo? O certo era eu ter outra pecinha dessa aqui, ó. Mas eu achei que tinha ali. Fui procurar. Acabei não tendo. Então eu coloquei aqui. Mas depois eu vou comprar uma pecinha dessa aqui de alumínio. De cobre, né? E vou colocar aqui. Pra ficar bonitinho, né? Mas assim também não tem problema nenhum deixar assim também. Então eu coloquei aí, ó. Já prendi o fio aqui. Tá aqui na minha mão o fio. Beleza? Vou estar levantando a capinha ali. Esse fio aqui, se eu não me engano, é do som. Então ele já vai lá pra dentro. Então eu só vou seguir aonde ele tá indo ali, ó. E vou colocar junto, entendeu? Porque ele vai sair lá dentro, lá no painel. Aí lá eu pego e faço a instalação do botão e essas coisas. Beleza? Aí, pessoal. Desconectei aqui o pólo da bateria, né? Pra não ficar com energia. Se ele pegar na lata do carro, sai faísca. Aí precisa tacar fogo no seu carro. Se você não desconectar, ó. Desconectei. Passei o fio vermelho por baixo da capinha. Ele sai aqui, ó. Saiu aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ó. Aqui é a capa original do... Onde passa os fios das lâmpadas, o fio do módulo. Passa aqui, ó. Lá pra dentro. Enfiei a chave ali, tá vendo? Abri um espacinho e passei por fora mesmo. Empurrei pra dentro. Empurrei lá pra dentro o fio. Tá vendo? Enfiei a chave aqui só pra... É porque minha mão aqui, se eu colocar a mão aqui, não consigo mostrar pra vocês. Ali tem uma capa original. O certo é passar por dentro da capa, né? Mas a capa é essa daqui, ó. Scanoit. Então pra mim não abrir a capa, eu só apertei em volta assim da borracha. Entrou espaço e eu, puf, meti o fio. O fio entra aqui, ó. Olha onde o fio saiu. Saiu aqui embaixo, ó. O que eu vou fazer? O fio tá aqui, o fio vermelho, ó. Aí eu vou trazer ele aqui por cima. Entendeu? Trazer ele aqui por cima, aqui por trás da tampa. E fazer o mesmo esquema que já tem aqui, ó. Aqui é outra caixinha de fusível, só que isso aqui é da bomba de combustível. Depois isso aqui esconde e não aparece nada, beleza? É isso aí. O fio já chegou aqui dentro, que é o mais difícil. Voltar pro mesmo lugar. E ir lá pras lâmpadas. Aí, pessoal. Já coloquei a borrachinha de volta aqui. Pra esconder o fio, né. Embaixo do plástico ali, pra... Tá aparecendo nada, ó. Mesma coisa que tava antes. Só o que ficou aparecendo foi esse fiozinho vermelho descendo aqui. O que que eu vou fazer aqui, ó. Liguei a luz do pisca forte. Liguei no próprio plug dele aqui, ó. Enfiei lá dentro o fio. Ó. Tá vendo? Enfiei aqui dentro do próprio plug original. O que que eu vou fazer? Isolar isso aqui que vai um fio isolante. Que é bom que eu não preciso nem descascar o fio. Beleza? E o outro fio rosa que tá vindo ali, ó. Vermelho. Eu vou ligar aqui. Que aqui vai ser a seta conjugada. Eu liguei esse fio rosa aqui, ó. É só encaixar a seta de volta no lugar. No local aqui. Aqui é bem... Esse lado aqui é ruim porque tem a direção hidráulica, entendeu? Aí é ruim pra caramba pra enfiar ali dentro ali. E eu não vou conseguir filmar, entendeu? Não vou conseguir... Olha lá o buraco ali, ó. Essa lâmpada tem que entrar naquele buraco ali, ó. Aquele buraquinho ali, ó. Olha que trabalho. Merece a curtida de vocês, né? Só vou fixar direito ali pra não ficar escapando. Entendeu? Passar uma fita isolante. Ligar o fio rosa nesse outro fio aqui. Daqui vai ter que sair outro fio pra outra lâmpada do outro lado. Não tem segredo. Mais rápido do que eu achava. Mais rápido do que eu pensava que ia ser. Aqui dentro eu ainda não coloquei a caixinha. Eu ainda não coloquei o disjuntorzinho. Tá direto ali, ó. Tá direto. Eu ainda não coloquei. Vou colocar agora. A caixinha de disjuntor e o... A caixinha de... De fusível. Aí depois eu vou colocar a chavinha. E o fiozinho eu vou colocar aqui. Que é o fiozinho que vai sair ali, né? Filmando pra vocês bem rápido que já tá escurecendo. Eu comecei a filmar aqui quatro e meia. Já tá dando umas cinco horas. Já tá escurecendo já. O sol já tá indo embora. Beleza? Senão vai ficar ruim pra filmar aqui. Mas eu acho que vai escurecer na hora certinha de a gente mostrar a seta conjugada. Vai ser na hora exata. Beleza? Vamos lá então. Vou finalizar aqui. Vou mostrar pra vocês aqui já. Aí pessoal. Essa aqui é a lâmpada. É a luz da seta conjugada. O fiozinho rosa que tá vindo lá de dentro, né? Tá vindo lá de dentro do painel. Tá vindo ali, ó. Aí eu liguei na parte da seta conjugada. Que é o outro fiozinho aqui, ó. Que eu tinha marcado. O fiozinho branco. Ele liga o pisca mais fraco. E fica contínuo, né? Ali é só encaixar ele no buraco agora. Aí já emendei o outro fio que vai pro outro lado. Esse daqui vai vir pra cá. Aí eu vou partir o fio aqui. E fazer o mesmo sistema na outra lâmpada ali. Beleza? Eu vou ligar o pisca ali pra vocês verem, ó. Esse carro tá ligado? Tá ligado ali? Ó lá, piscando. Entendeu? Ele vai piscar mais forte. Aqui atrás também tá piscando. Ó, ficou só a luzinha fraca ligada. Por que tá ligado direto? Porque eu ainda não instalei o botãozinho. O botãozinho ainda tá aqui, ó. Eu vou ter que pegar o alicate ali na... Nas bagunças ali atrás ali. Aí eu tô fazendo logo isso aqui antes de pegar o alicate. Logo depois eu vou pegar o alicate lá, cortar e fazer a instalação do botãozinho lá. Aí, pessoal. Uma seta conjugada já tá no lugar. Tô colocando a outra ali agora. Já começou a anoitecer aqui. Umas seis horas já. Parece que é fácil, mas dá uma demoradinha, viu? Aí, ó. Passei o fio... O fio rosa lá... Por dentro aqui, por baixo. O certo é ele descer, né? Ele descer e passar lá embaixo com os fios do milho e depois subir. Mas aí eu passei por cima aqui mesmo. Depois eu vou ver se eu deixo assim ou se eu passo um fio maior e jogo lá pra baixo, entendeu? Pra subir por aqui. Ele sobe nesse canuitinho aqui, né? Os canuitinhos aqui. Mas como eu vou colocar em canuite... Aqui, ó. Eu já coloquei o milho aqui. Por que que não acendeu ainda? Porque o negativo tá desligado. Só tá ligado o positivo. Então ele não liga. O que que eu vou fazer? Pegar esse fio branco, esse fio marrom. Enfiar aqui dentro, que nem eu fiz do outro lado. Tá vendo que tem um fio verde e outro fio marrom? O fio marrom sempre vai ser o negativo. Beleza? Então você liga o negativo. Na verdade, você vai enfiar aqui dentro, né? Do lado do negativo aqui, você vai enfiar. O marrom com o marrom. E o outro aqui é branco, mas o de cá é preto. Preto e verde. Então você vai enfiar o outro aqui. Automaticamente já vai acender. Quer ver? Eu vou fazer pra vocês aqui. Tem que dar uma pausa aqui pra fazer. Aí, ó. Já enfiei os dois fiozinhos aqui dentro. Automaticamente, a luz de estacionamento já... A luz de... Da seta conjugada já ligou. Entendeu? Eu só não encaixei no buraco ali ainda. Já tirei a original ali, ó. As duas original. Já tirei. Então é só encaixar no buraco. Mais uma dica. Esse pluguezinho aqui, ó. Você está dando pra focar porque a luz está acesa. Esse pluguezinho aí, ele não é igual esse aqui. Então ele encaixa lá, mas fica meio solto, né, mano? Você tem que fazer o quê? Encaixar ele e girando, e girando, e girando, até você ver que ele ficou firme, entendeu? Se por acaso você não achar essa posição, você vai ter que colocar um pouquinho de silicone ali e encaixar no local. Aí o silicone vai secar e vai prender ele lá, entendeu? É o jeito mais fácil. Os caras inventam um monte de coisa aí que não dá, que não dá é besteira. Se você encaixar ali e ir rodando, rodando, você acha uma posição que ele fica bem duro, bem firme. Agora se você só colocar lá, aí ele fica solto mesmo, fica com folga. Agora você tem que encaixar e ir rodando, entendeu? Até ele achar o ponto da presilha do original aqui, ó. O original tem uma travinha aqui, ó. Esse aqui também, você encaixa e roda até ele encaixar nessa travinha. Aquele ali é a mesma coisa, você encaixa e roda, até você achar a posição dele travar, beleza? Só vou isolar aqui agora, passar uma fita isolante aqui para eles não encostarem um no outro e também para não soltar. E aí vou encaixar lá, já vai estar pronto. Só vai faltar o botãozinho lá dentro, né? Aí eu vou filmando lá para vocês também. Se você quiser acompanhar até o final, eu vou instalar no botãozinho também. Fica bem profissional. E como eu falei, você não vai ter problema com as blitzes, né? Aí, pessoal, como ficou? Caixei a lâmpada no lugar lá já. Ficou dessa maneira aqui, ó. Entendeu? No vídeo aí está parecendo que está um mais forte que o outro, mas não... Está os dois igual. É porque quando eu venho para esse lado, parece que esse aqui está mais forte. Quando eu venho para o outro, parece que o outro está mais forte. Mas não, está aí os dois igual, beleza? Eu vou ligar ali a luz de estacionamento para vocês verem como fica. Olha, liguei a luz aqui do... Essa aí é só o farol baixo, né? Farol baixo não, é luz de estacionamento, né? É porque esse pingo é bem forte. Ele é um pingo bem forte. Pode ver que é só o pinguinho que está aceso. Parece que é o farol do carro que está aceso, mas é só o pingo... A luz de estacionamento, né? Ele vai andar assim, no caso. Se eu quiser, eu posso desligar e andar só com o laranjinha ligado, entendeu? Como se ele fosse do estacionamento, mas ele não é, né? E aí, comenta o que vocês acharam aí. Eu vou instalar o botãozinho lá agora. Vou instalar o botãozinho lá agora. Aqui, pessoal, aqui é a tampinha, né? Onde vai a caixinha do... Onde vai os botãozinhos que já tem aqui, a bomba de combustível e o gás do carro. Aqui, agora vamos abrir mais um buraquinho aqui, ó. Um buraco redondo para encaixar esse botãozinho aqui. Beleza? Ele vem de lá para cá e quando ele vem, ele encaixa. Então, o buraquinho redondo. É igual esse outro botão que tem aqui já, ó. Aqui é bem simples. Aqui é só você pegar a faca, achar um buraco aqui e forçar, ó. Vai roendo. Ele é um plástico meio mole. Uma faca de bico. Ó. Já abri o buraco aqui já, ó. Você vai rodando. Quanto mais você roda, mais o buraco abre, ó. Tá vendo? Ó. Você vai abrindo. Cuidado para você não abrir demais. Então, você vai abrindo e testa para ver se o botão já entra. Aqui, no caso, no olho, dá para ver que não entra ainda. Então, por isso que eu estou abrindo mais. Aí, pessoal. O buraco está quase no tamanho já, ó. Não. Não. Vamos aumentar um pouquinho aqui só. Ó. Tirar as... Tirar as capinhas. O botão está aqui, ó. Botãozinho. Aqui, você pode testar por esse lado mesmo, ó. Está quase entrando. Entrou, ó. Só que aí, eu vou colocar de lá para cá, né. O lado... Tem uma marquinha, um botão aqui, ó. Essa marquinha aqui é para cima. Você vai por dentro. Aí, pessoal. Já instalei, ó. Aqui é o botãozinho da bomba de combustível, né. Que eu já tinha. Esse aqui é o botãozinho novo, ó. Caixinha de... Com fusível. Vindo lá do positivo da bateria. Então, ele está emendado aqui, né. Mas está bem embaladinho aqui. Ele vem, vem para o botãozinho. Do botãozinho, vai lá para... Para o farol do carro. Beleza? Aqui dentro ficou bem bonitinho. Não é nada que... Vou fechar aqui agora para vocês verem. Pronto, pessoal. Já fechei, ó. Acabei de fechar aqui. Só colocar os fios lá para dentro. Bomba de combustível. Botãozinho. Ó, vou desligar aqui, ó. Desliguei. Ele apagou lá, está vendo? Vem aqui, ligo. Aqui dá para ver que está ligado lá. Está ligado lá. E é isso aí, pessoal. Instalado. Instalado. Ficou bem legal, gostei. É o que eu esperava mesmo, ó. Vou testar a seta para ver se está pegando tudo. Seta pegando. Olha como ela pisca mais forte. Está vendo? E a outra fica... Fica... Paradinha lá, né? Mais baixo. E a seta do outro lado. Piscando para o outro lado. Está de cá parado. Beleza? E é isso aí, pessoal. O vídeo é esse aqui hoje. Eu já finalizei, né? Pode fechar já aqui. Tem um morcedorzinho de capu também no meu Celta. Então, quem quiser, segue o canal aí. Dá uma olhada lá que já tem conteúdo do amorcedor de capu já também. Ficou bem assim, ó. Está de noite aqui. Talvez não esteja dando para... Para ver como ficou bem legal, né? É isso aí, pessoal. Deixa a curtida. Compartilha. Comenta. Beleza? Manda para os amigos. Deixa o pisca ligado. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até o próximo vídeo.